Alexandre XRE300 Mais um vídeo do nosso passeio Estamos em Alagoas Voltando para casa Salve para o R Silva 013 e Dona G Ilza Que lugar bacana Tchau É bom seguir o nativo porque ele já conhece os buracos das estradas Sim Cuidado com o besouro no seu olho não O vento na cara é bom Mas o besouro no olho não é bom não Tchau 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 O pessoal está conversando Vou ter que fazer essa barbeiragem aqui A voltinha na subida sofre Sofre Tchau 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 Vamos lá. Aquilo que eu falei né, atrás do Nativo o Nativo vai lhe mostrando os buracos, aqui é outra história. Você tem que estar de olho. Já acabou, a estradinha acaba ali na frente. Portugal. Vamos lá. 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 Atropela a galinha Atropela a galinha Agora pegamos asfalto bom de novo Agora tá tranquilo, daqui até lá só uma pista boa Finalizando mais um vídeo aqui, agradeço a sua participação Inscreva-se no canal e deixe seu joinha Valeu, fui!